Como é que dá a lua, cara? Olhei ontem, viu? Não tem nada perto. Oh. Não tem nada perto. É assim. O que é que? Não tem nada perto. Tá sentindo. O que é esse vantagem? Eu vim cá só pra ver o que que é Tem um tirânico ao sul capaz de destruir o vilarejo. E depois... Só desci, olha. Ah tá, mas como é que eu subo ali em cima? Ah tá, mas como é que eu subo ali em cima? Ah, vão querer resistir. Mano, não tem como subir nessa montanha. Ela tá atirando. Pfff. 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 Vamos lá. Eu consigo sair dessa. Tornei bilopo caralho. Dia 9. Eu tinha montado a barraca e comecei a beber. Quando o Wyatt me ligou, eu vim mais rápido que pude, mas você já tinha entrado em coma. Nunca tivemos a chance de dizer... Tornei bilopo caralho. O que é que isso dá? Nada? O que foi? Onde é vantagem? Onde é doido? Não dá pra honrar nenhuma isso aqui. Não deu nada. Não dá pra honra. Humm... Amém. Fazer essas mesmo. Esse país tem duas. É tão louido. Meu Deus. O que é essa pode? Deixa eu fazer isso aqui. Preenchado da porra. Ansiosa para ir de novo, não é? Nesta prova, você deve derrubar cortadores com cabos explosivos. Mas precisará de armadilheira carga e de munição para isso. Talvez meu amigo tenha isso à venda. Nesta prova, você deve derrubar cortadores com cabos explosivos. Mas precisará de armadilheira carga e de munição para isso. Talvez meu amigo tenha isso à venda. Comissão na caixa. Eu tenho que ir embora. Vou ficar aqui. Quando quiser treinar de novo. Eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora. Precisa de armadilheira carga de cabos explosivos. Eu tenho que ir embora. Eu tenho que perdão neve. Pronta para mais uma? Use o cabo explosivo e a armadilheira carja para derrubar cortadores. Marcarei o tempo. Explosões assustam eles. Você pode usar o estilingue explosivo para levá-los até as armadilhas. Espero que goste. Vai começar quando você descer por uma das cordas. Ai, comece só essa chatura. Não, 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 não. ah não fiz isso não é que eu reiniciar a prova é isso mano não passou mas não as ideias Ah, não. O que é isso? Calma, calma. Como você... De primeira, já ganhou um sol ardente. Você é boa, mesmo sem Vunora. Esta prova testa sua habilidade de usar o ambiente como vantagem. Acerte os troncos para que caiam, esmagando as máquinas. Lembre-se, você pode usar o estilingue explosivo para assustar as máquinas e levá-las até onde quiser que elas vão. Perfeito. Vou contar o tempo quando descer uma corda. Se eu tiver que provar minhas habilidades nessas provas, devo fazer de forma justa. Não, porém. Não vou fazer um sol. Isso que é necessário. Tenho um sol na escola, de certa forma, Não vai ficar um somente. Não vou deixar os esforços. No, não. Não possui. Você pode te ajudar a voltar... Não, não vou ficar. Agora, gente, já se conheço. Ai, porra. Estas marcas de sol ardente são raras. Muito bem. E foi merecido. Volte quando estiver pronta. Estou comestidão. Estou comestido. Até a próxima. Isso. A CIDADE NO BRASIL 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 Vai ter que ser do jeito difícil. Agora é só ficar lá. Pode ir se afastando. Não tenho rixas com os Nora. E eu não tenho rixas com você. Que lugar é esse? São os campos de caça. Eu sou o guardião. Ofereço as provas elementais para quem deseja se unir à ordem dos caçadores. Já me entendeu. Pode seguir seu caminho. Calma. E se eu quiser participar de uma dessas provas? Então terei que te permitir. Sabe como funciona? Se não, eu posso explicar a você. Nesta prova, você atira nas caixas dos galopes com flechas de fogo. Se acertar em cheio, terá uma bela explosão. Boa sorte, tá? Desça pela corda e podemos iniciar. Acorda, maluco. Acorda, maluco. Tchau. 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 Onde vai? 24 tensionantis e figurines. Tem um caixão de galope, man? Nossa, está longe demais. O que é isso? 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 Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Desça pela corda, contarei seu tempo. Ah, não. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?